Graça e paz sejam com todos. Da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Uma vez mais, tomamos parte nesta Santa Assembleia, o culto que ao Senhor pertence, neste dia que Ele fez, preparando-o para nos abençoar. Este é o primeiro domingo do chamado Tempo Comum, o tempo do Natal findou. Começa um novo ciclo no calendário litúrgico cristão, mas ainda estamos fazendo uso da cor branca que recobre os paramentos do altar e as vestes litúrgicas, pois este primeiro domingo do Tempo Comum é também o chamado Domingo do Batismo do Senhor, ocasião de epifania com a manifestação do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E nesta atmosfera epifânica, por assim dizer, é que tomamos parte juntos nesta celebração. Convido você a cantarmos o cântico de número 19 do Inário Novo Cântico, Rei Sublime. Tributemos a Jesus toda a glória, toda a honra, toda a adoração e todo o louvor que lhe são devidos. Cantemos sob a condução da maestrina Helen Haisley e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. A Mãe de Deus Os que de ti recebem todo o bem Cante aos revidos, filhos de Deus Canta em louvores que alcançam os céus Nos altos céus, amor a Deus, seu salmo De gratidão ao soberano amor Os redimidos com fervor em dobo O nome seu fundo, seu benfeitor Vem de arrepios, filhos de Deus Canta em louvores que alcançam os céus E interno a Deus, teus filhos e prostrados Pelo anteprilho da superma luz Pois do pecado foram resgatados E agora rendem glórias a Jesus Vem de arrepios, filhos de Deus Canta em louvores que alcançam os céus Olhos fechados, corações ao alto Falamos com Deus em oração Senhor Deus, com santa alegria No mover do teu Espírito É que tomamos parte nestes atos De adoração e louvor E nesta hora Nos volvemos a ti em oração Sabemos que tu providenciaste Todas estas coisas Esta ocasião Este tempo Para nos abençoar Tudo isto é fruto do teu amor por nós Sinal da tua graça E nos faz muito bem Por isto Alegres, jubilosos E agradecidos Ensejamos-te a adoração E o louvor Que tão somente tu mereces Que tão somente a ti são devidos Que tão somente a ti Nós tributamos Nós O povo que escolheste Chamaste a si O povo que se chama pelo teu nome Tributamos-te a adoração Confessando-te como Deus único e verdadeiro O Senhor dos senhores O Rei dos reis O Criador e o firme amparador Do universo como um todo E de nossas vidas em particular Te louvamos Pois és o Deus providente O Deus cujos cuidados Para conosco jamais cessam O Deus das nossas vidas O Deus da nossa salvação Em quem temos crido Sem jamais nos vermos desapontados Pois o Deus fiel Nós te bendizemos Te exaltamos Glorificamos o teu nome E tudo isto fazemos No nome santo de Cristo Jesus Teu Filho O Salvador Amém Senhor Convido você a leitura de hoje E ela está no Novo Testamento No Evangelho de Lucas Nós vamos abrir juntos No capítulo de número 3 Do Evangelho de Lucas É fácil de encontrar o texto Lucas é o terceiro livro Do Novo Testamento Vamos abrir em Lucas No capítulo 3 Onde leremos duas passagens Leremos em Lucas 3 Desde o verso 15 ao 17 E depois Desde o verso 21 ao 22 Texto que inspira esta nossa celebração Neste domingo do batismo do Senhor Estamos em Lucas 3 Lendo primeiramente dos versos 15 a 17 E posteriormente os versos 21 e 22 Assim fala o evangelista Assim nos fala a palavra de Deus Estando o povo na expectativa E discorrendo todos no seu íntimo A respeito de João Se não seria ele porventura O próprio Cristo Disse João a todos Eu na verdade vos batizo com água Mas venho que é mais poderoso do que eu Do qual não sou digno de desatar-lhe As correias das sandálias Ele vos batizará com o Espírito Santo E com fogo A sua pá Ele a tem na mão Para limpar completamente a sua eira E recolher o trigo no seu celeiro Porém Queimará a palha Em fogo inextinguível E aconteceu que ao ser todo o povo batizado Também o foi Jesus E estando ele a orar O céu se abriu E o Espírito Santo desceu sobre ele Em forma corpórea Como pomba E ouviu-se uma voz do céu Tu és o meu filho amado Em ti me compraso Bendito seja o Senhor Pela sua santa palavra Amém O batismo do Senhor Nos fala de um Deus compassivo E misericordioso Que sendo santo Vem ao encontro de nós Pecadores Para comunicar-nos a redenção de nossos pecados Para trazer-nos a salvação É um convite portanto a fé E a entrega confiante de nossas vidas aos seus cuidados Vamos falar com Deus Vamos desfrutar de um tempo de oração Um tempo de contrição e recolhimento No qual nossa prece se dará no íntimo No silêncio E sabemos que mesmo em meio ao silêncio da prece Ele ouve a voz de nosso clamor Se você puder onde está Coloque-se de joelhos neste momento E busquemos assim o favor do Pai Celestial Senhor nosso Deus e Pai bendito A manifestação do teu amor por nós Na pessoa de Jesus Teu filho O Cristo nosso salvador É algo que estará sempre para além Das possibilidades parcas de nosso entendimento Não somos capazes de compreender Ou mesmo assimilar um amor tão grande assim Pois um dia O Senhor Jesus Declinando da glória celeste Veio ao encontro da nossa miséria humana E o verbo Fazendo-se carne Habitou entre nós Partilhando de nossa condição Enquanto pecadores Ainda que em si Não tivesse conhecido pecado algum E Santo, Santo, Santo Como só tu és Traz-nos então a santificação Mediante o perdão que nos conseguiu Através do seu sacrifício meritório Na cruz do Calvário Em favor de nós Bendizemos-te Senhor Pela dádiva inaudita Que nos é proclamada pelo Evangelho da Salvação E rogamos-te que no agir do Espírito Santo Nos habilites A vivermos de maneira digna E adequada a esta graça que de ti recolhemos Para que as nossas vidas Venham a glorificar-te Ó Deus da nossa salvação E fazer-se instrumento nas tuas mãos Para que esta mesma graça Alcance a muitos Esta é a nossa prece E o desejo dos nossos corações E nós a elevamos Do coro A ideia morais Sob a condução da maestrina Helen Haisley Com acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana E edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt Ouçamos o coral E participemos do canto em oração O que é o amor? A voz que me falou de amor, e creio em Ti, cheguei-me aos pés da cruz. Enchei pela fé o mundo pecador, e confiei-me aos braços de Jesus. Senhor, com poder, eu sempre guiarás, nunca no estado, mas seja onde for. Confiante, eu sei que em mim Tu estarás, a espalhar sementes de amor. Na pessoa de Jesus Cristo, um Deus que vem ao encontro dos homens, e que sendo santo, 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 faz-se próximo dos pecadores para os abençoar, comunicando-lhes vida e vida perenal. Jamais poderíamos fazer qualquer coisa que pudesse corresponder, em justa medida, a esta graça que do Senhor recebemos. Mas, uma bênção tão grande assim, demanda-nos alguma resposta, que poderemos dar ao Senhor, por todos os seus benefícios, para conosco. Nada, em última análise, poderia ser feito. No entanto, Ele nos faculta uma oportunidade, de que, ainda que com singeleza, nos manifestemos, ensejando-lhe gratidão, reconhecimento e o desejo de empenharmos a interesa do nosso ser, as nossas próprias vidas, nesta causa que é sua. O Evangelho, a salvação dos homens, é o momento do ofertório, ato de culto, que nos alegramos por participar. Você pode tomar parte nesse mover conosco, servindo-se para tal dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a este fim. Nesta hora, na tela do seu monitor, você encontra os dados da nossa conta corrente, para que faça o seu Pix, a sua transferência, o seu depósito, tudo da forma mais segura. Participe e seja uma bênção na vida da sua igreja, como ela, por certo, é uma bênção na sua vida também. Vamos orar e pedir ao Senhor que consagre esses recursos. Senhor Deus, nós te bendizemos pela oportunidade que temos de entregar dízimos e ofertas à Casa do Tesouro e de nos fazermos, assim, participantes desta obra que atua entre os homens. Rogamos, Senhor, a tua bênção sobre estes recursos, a fim de que prosperem e nas tuas mãos sirvam ao cumprimento da tua vontade, para que avance o teu reino e venha alcançar a muitos. Faz-nos, Senhor, como quiseres, tornando-nos instrumento nas tuas mãos para o cumprimento da tua vontade. Este é o desejo dos nossos corações, esta é a oração que fazemos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cantemos a glória do Deus grandioso e de nossa salvação. Ao Deus grandioso, cântico de número 26 do Inário Novo Cântico. Nós o entoamos, dirigidos pela maestrina Helen Heisley, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos com alegria. Amém. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado, os grandes feitos me ajudando ao mal. Estrelas, mundos e tromos sonhando, A proclamar teu nome ao vivo Canta-me em nome da noite, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Canta-me em nome da noite, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Quando atravesso bosques e florestas Ao milagres por passar os cantar Ovejo-me em montanhas altareiras O teu poder e glória proclamar Canta-me em nome da noite, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Canta-me em nome da noite, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Quando percebo que na cruz maldita Por teu amor Jesus morreu por mim E me livrou do jogo do pecado Alivestei o sangue a vencer Canta-me em nome da noite, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Canta-me a minha bênção, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Quando afinal existe glória e glória Jesus abri as portas da maçã Eu hei de estar de gelos entre os santos Dá mais um rio de bela adoração E então cantar eternamente ali Grandioso és tu, grandioso és tu E então cantar eternamente ali Grandioso és tu, grandioso és tu Convido você mais uma vez a nos voltarmos à Escritura Sagrada Agora com o intuito de meditarmos na Palavra do Senhor O texto da nossa reflexão é aquele que inspira toda esta celebração E que já foi lido anteriormente Portanto, se você puder, fique agora com a sua Bíblia aberta E ao alcance das mãos no Evangelho de Lucas No capítulo de número 3 Eu gostaria de revisitar com você A porção final do trecho que lemos Os versículos de número 21 e 22 Esteja com a sua Bíblia aberta e ao alcance das mãos No Evangelho de Lucas No capítulo de número 3 Especificamente agora com os olhares voltados Para os versículos 21 e 22 Cuja leitura gostaria de repetir Eles dizem assim E aconteceu que ao ser todo o povo batizado Também o foi Jesus E estando ele a orar O céu se abriu E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea Como pomba E ouviu-se uma voz do céu Tu és o meu Filho amado Em ti me compraso O texto que lemos E que assinala este domingo em particular Dentro do calendário litúrgico cristão O texto que fala-nos do batismo do Senhor Evoca um episódio Que é de quádruplo testemunho dentro da Escritura Haja vista que todos os quatro evangelistas Em alguma medida Parecem apontar este acontecimento Ele é um marco na caminhada do Senhor Jesus Cristo Especificamente me refiro a sua caminhada terreal Aqui entre os homens E algo que não poderia passar sem ser relatado no Evangelho Ou seja É um episódio que ocupa um lugar especial Decisivo De grande importância Dentro desta missão salvífica Que é cumprida pelo Filho de Deus Aqui nesta terra E ele está situado precisamente no começo do seu ministério Ou no começo da sua caminhada Vê-se que é um evento fundante em sua missão E por isso hoje nós nos voltamos a ele Com tanto interesse E com tanta atenção De maneira especial Apreciando o que o relato de Lucas Tem a nos dizer Sobre esse acontecimento Que não tem igual A primeira coisa que chama a atenção É o fato de que No relato de Lucas Diferente do que vemos Por exemplo No relato de Marcos João O batista Ou O batizador Por assim dizer Parece estar agora Ausente Onde está a sua figura? Bom Se recuamos algumas linhas Percebemos que No curso da narrativa lucana A figura de João Acabou saindo de cena Por assim dizer Um pouco antes do batismo Efetivamente acontecer Alguns estudiosos explicam isso Referindo que O fato de Jesus Que é em termos maior que João Ser batizado por João Que é em termos menor que Jesus Sempre causou alguma dose De constrangimento A igreja E em especial Aqueles primeiros seguidores De Jesus Causando também dificuldades Aos seguidores De João Este conflito Na comunidade dos primeiros discípulos Talvez encontre expressão Neste cuidado narrativo Que Lucas tem De fazer suprimir a figura De João Antes De relatar propriamente O batismo do Senhor Se há um constrangimento aí E ele é até bastante Compreensível Forçosamente Será um constrangimento Menor Quando Comparado ao fato De que O próprio evento Do batismo Conte ele Conte ele com a figura De João Ou não Se é voltado A pessoa de Jesus É por si só Constrangedor Explico O batismo Praticado por João O batista Era O batismo Para a remissão De pecados Através Através do ato Do batismo Uma vida De pecado Era deixada Para trás E abraçava-se Uma nova forma De viver Em santidade Em justiça Uma espiritualidade Mais genuína E mais condizente A proposta Do reino Que vem Ou que agora É vindo Na pessoa Do senhor Portanto É estranho Encontrar A Jesus Que entendemos Como alguém Que é absolutamente Santo Pois Deus Diríamos Nos termos Do antigo Testamento Santo 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 Ou Santíssimo Santo Na acepção Maior Mais Plena Que a palavra A santidade É capaz De abarcar Como podemos Então Encontrar Este ente Absolutamente Santo E portanto Tão distinto De nós Por conta Da sua santidade Como podemos Encontrar Agora Participando De um rito Que é para Remissão De pecados Haja vista Não ter ele Pecado Algum É estranho Algo Constrangedor Até mesmo Para João Que declara Eu não sou digno Eu não sou digno Nem de desatar-lhe As correias Das sandálias João Reconhece A si mesmo Na condição Que lhe é Própria Ele sim Pecador Ele sim Carente E necessitado De perdão E de renovo Novidade De vida Ele sim Miserável Aos olhos De um Deus Tão perfeito E tão maravilhoso Indigno Até mesmo De executar Tarefas Servis Como esta De descalçar A outrem Como poderia Ele João Ministrar O sacramento Batismal Ou este Rito De purificação Sobre Alguém Que está Tão acima Dele mesmo É estranho É constrangedor Mas ao mesmo Tempo Maravilhoso O que se dá Aqui É mais uma vez Uma expressão Extraordinária Da misericórdia Do amor Divino Da sua Graça Para com Os homens Um indicativo Da natureza Da missão De Jesus Cristo Do propósito De sua Vinda A este mundo Pois estamos Falando Do rei Dos reis E senhor Dos senhores Aquele A quem pertence A glória Celestial E este rei Sobremodo Elevado Em majestade É aquele Que deixa Para trás De si O seu Trono Celeste E vem Ao encontro Da nossa Miséria Por fazer Por fazer-se Solidário A nós Não teríamos Condições Por nós Mesmos De alcançá-lo Em sua glória Em sua majestade Em sua santidade Jamais poderíamos Transcender A miséria De nossa Condição Enquanto Pecadores E Ciente Disto Desta Nossa Impotência Que nos é Inerente Inalienável Ele Toma a providência De vir Ao nosso Encontro E Possibilitar Nos esta Proximidade Que Até então Para nós Achava-se Absolutamente Fora de Cogitação Inatingível É um Deus Sobremodo Ameroso Que se manifesta Aqui Que Sendo Absolutamente Santo Faz-se Ladear Dos pecadores Em amor Partícipe Da sua Condição Ainda que Não tendo Pecado Algum Justamente Com o Fim De os Resgatar É este O proceder Do apóstolo Paulo Quando declara Fiz-me Tudo Para Com Todos Sendo Livre Fiz-me Qual Escravo Sendo Judeu Fiz-me Qual Gentio Sendo Deus Fez-se Qual Homem Sendo Santo Fez-se Qual Pecador 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 Não é A toa Que Paulo Diz-se Um tremendo Imitador De Cristo E ali Estava Jesus Segundo O relato Juntamente Com todo O povo Diz o texto Ao ser todo O povo Batizado Verso 21 Também O foi Jesus Estava ali A orar Porque O seu gesto Estava Sendo Profundamente Fundamentado Numa Ação De natureza Espiritual Acima de tudo E a oração O expressa E é por isso Que mediante A sua oração Tão genuína Tão sincera Tão verdadeira E cheia De significado E valor Mediante A sua oração O céu Se abriu E o Espírito Santo Desceu Sobre ele Esta é A unção De Deus O derramamento Do seu espírito É o indicativo Da sua capacitação Uma capacitação Que vem do alto Sobre Jesus Para que Bem possa Cumprir A missão Que o Pai Lhe confiou E esta missão Lhe é confiada E ele há De cumpri-la Cabalmente Porque o Espírito Santo É com ele Ah sim Não poderia ser De outro modo Haja vista Que Jesus Realiza Aquilo que Dele se espera E que é esperado De nós Também Ora Nós Fomos Também Tal qual Jesus A semelhança Dele Chamados Por Deus E comissionados Ele Ele nos Ele nos Deu Também Uma tarefa A nós O seu povo A nós Que somos Santos Não por mérito Próprio Mas pela Graça Divina Nós que Fomos Separados Agora Fomos ao mundo Enviados Nós Que do mundo Fomos tirados Agora Somos Devolvidos A ele Com o propósito De resgatar A muitos Que ali Estão Mergulhados Nas trevas Para que Possam Assim como Nós Passar para o Reino Da bendita Luz Divina E só O poderemos Fazer-se Tal Qual Jesus Estivermos Prontos A abdicar De nossa Suposta Glória E privilégios A lógica Do reino É assim Quem Deseja Reter E resguardar Se Tudo Perde Mas Quem De tudo Abre mão E se entrega Por completo Tudo Recebe A plenitude Da vida A plenitude Do reino A unção De Deus Em nossos Gestos Solidários De desprendimento De abnegação Deus Faz-se Presente Aí Os céus Se abrem O espírito Se derrama A unção É concedida E a capacitação Que vem do alto A tudo Nos habilita Sim Até então Nada Seria Possível Mas Desde o gesto Da entrega E o derramamento Do espírito Tudo Se faz Possível Pois É Deus Quem passa A agir Em nós E por meio De nós E o nosso Deus É aquele Que não Conhece Impossíveis Em todo O seu Proceder Ah O gesto Da entrega Solidária Que é sucedido Pelo derramamento Da graça E a unção Isto é Absolutamente Maravilhoso Mas O relato Ainda não Cessou Foi então Que Havendo Descido Sobre ele O espírito Em forma Corpórea Como pomba Diz o verso 22 Ouviu-se Uma voz Do céu Ah Que maravilhosa Epifania Os céus Ressoam Agora A voz De Deus Que declara Desde o alto Da glória Celeste Tu és O meu Filho Amado Em ti Me compras Ou Em ti Eu tenho Prazer Por que será Que Deus Encontra Tamanho Prazer Em Jesus Cristo A tal ponto Que venha A manifestar-se Assim Fazendo a sua Voz Ressoar Nos céus Aos ouvidos Dos homens Mas Ao filho Dirigida É porque Jesus É aquele Que cumpre Em sua vida Com os seus gestos Concretos E não meramente Com palavrório Frívolo O que é A vontade De Deus Para ele E para os homens Por extensão Haja vista Que esta é A vontade De Deus Para mim E para você Ele deseja Que nós Que fomos Tocados Com a sua Graça E privilegiados Com o chamado Para a santidade Ele deseja Que nós Estejamos Prontos Nós Que fomos Chamados Para sermos Copartícipes Da glória Celestial E co-herdeiros Com Cristo Do reino Que é seu Ele deseja Que nós Estejamos Prontos Para abrir mão De tudo isto Em favor Em favor Dos que nos Cercam Em favor Da missão Que nos foi Confiada E de seu Cumprimento Que é levar Adiante A mensagem Da salvação Pois Deus Amou O mundo Levar Adiante A generosa Oferta De graça Pois a salvação É facultada Ao mundo De levarmos Adiante Esta vida Que graciosamente De Deus Recebemos E que ele Deseja Fazer Fluir E correr Através De nós Qual Manancial Jorrando Para a eternidade Este era o desejo Do Pai Para Jesus Este é o desejo De Deus Para mim E para você Que estejamos Prontos De tudo Abrir mão Para favorecer Pois quem Cede por inteiro Ganha por inteiro Ele derramará Sobre nós O seu espírito Ele nos Capacitará Nada Nada nos Faltará Estaremos Plenificados Do seu poder Para o bom Êxito Nesta empreitada E então Ouviremos Em nossos Corações Ressoando Ressoando em nosso Almejar Passamos E Santana Com a edição Em vídeo Do irmão Daniel Schmidt Ouçamos o coral Deus Amor Amor Deus Amor Deus ao mundo, ao mundo, ao mundo, ao mundo que seu Filho deu para tudo aquele que lê e tem. Não pereça, não pereça, mas tenha vida eterna. O que Deus enviou ao mundo, o Filho e o Gêndito, não para que Ele condenasse o muro, mas para ser o mundo salvo. Deus ao mundo, ao mundo, ao mundo, ao mundo que seu Filho deu para tudo aquele que lê e tem. Não pereça, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ao mundo, 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 E o pastor da igreja, em atendimento a demandas da nossa Constituição, mas também com a anuência do Conselho, acha-se em gozo de férias parciais durante este período que se estende da data de hoje, dia 9 de janeiro, até o dia 23 de janeiro. E eu conto com as suas orações para que este seja um período verdadeiramente válido de descanso, de refazimento, de forças, para que ao término do mesmo possa estar plenamente revigorado para a continuidade do serviço no seio da comunidade de fé. Durante o período das férias do pastor, a igreja não está desassistida e continua a contar com a atenção do seu Conselho para as demandas que surgirem. Basta procurá-los através da nossa Secretaria e os nossos irmãos presbíteros terão enorme satisfação em atender a você. Seja Deus gracioso para com todos nós e continue abençoando-nos em nome de Jesus. No próximo domingo, dia 16 de janeiro, no culto matutino das 10h30, presencial, teremos como pregador especialmente convidado o meu querido irmão e amigo, o reverendo Maurício Barbosa Nunes. Ele que já é conhecido da nossa casa, pois aqui esteve em outras oportunidades, é ministro do presbitério da Ilha do Governador e atua como pastor auxiliar no colegiado da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara. Será uma bênção acolher a esse servo de Deus e ter a oportunidade de ouvir a palavra que nos traz da parte do Deus Altíssimo. Portanto, se você puder, esteja aqui para recebê-lo em amor e ser edificado no agir do Espírito Santo. Convido você à prece final. Vamos orar conforme aprendemos do Senhor Jesus Cristo, a chamada oração dominical, o prece do Pai Nosso. Faremos isto juntos num só Espírito, num só coração, numa só fé. Dizendo assim. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e eternamente. Amém. 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 Amém.